Vamos começar esse vídeo de sabadão com ela mesmo, a substituta, mostra aí o que o barulho está fazendo? Agora não está fazendo, aqui molhou, é mais o barulho do retentor, a substituta, abre o capoletinho, vamos ver o olho da direção dela A camionete, ela está, molhou aqui, choveu demais, não dá para ver, está aquele barulho da Vamos ver o olho da direção da substituta também, ela está com aquele barulhinho do retentor que eu já mostrei várias vezes Olha, está preto, vai lá, pega lá embaixo, fio papel ali dentro, fio um papelzinho para nós ver Está preto, mas não está tão queimado como aquelas 22 de antes, sabe? Essa aqui é 21, certo? E não está tão preto, qual é o mistério? Olha lá Considera até limpo esse óleo aqui da substituta Não está na hora de trocar o óleo do motor, ela veio fazer esse barulho aí, tá? Então vamos acompanhando aí, legal né? Voltaram a ter uma Hilux Acompanha o menino chinês ali, dando aquela olhada Vamos ver, hoje ela, 73 mil, ela trocou, ah, está com, deixa eu ver se dá para a gente colocar ali Vamos ver se a gente consegue, ah lá Nossa, 70 mil e 200, ó, 70 mil e 200 63 e 400 Dia 22 do 10 Ó, 22 do 10 e hoje é dia 7 do 11 22 para 7 está quantos? Vai, Tch Aí ó, escutaram o barulhinho? Exatamente Então vamos lá, ó Dia 22 Para o dia 7 22 mais 10 Está 2 15 dias, senhoras e senhores 15 dias andou 7 mil quilômetros Em 15 dias a substituta Andou 7 mil quilômetros Aqui está só uma avaliação Só de barulho nesse exato momento Certo? Então esse vídeo de sabadão vai ser especial Vamos conversar com ela E outra coisa Tendo aquela S10 ali Ela está sem motor Eu vou mostrar para vocês lá Onde passa o suspiro da S10 Quando é original, beleza? Mas eu vou acompanhar esse vídeo E mais a primeira parte da finalização da ZZ Top Puxa a vinheta Senhoras e senhores e senhores São da ZZ Aqui quem vos fala é o Leandetão Falamos direto da Aga Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes classe A Seu canal preferido Seu canal número 1 Assista ao vídeo e fique fã Senhoras e senhores Que vídeo top de sabadão Ó A ZZ Top está ali Eu falei A ZZ Top Seu errei a caminhonete A ZZ Top está ali Lavadinha O Instituto está ali Para a gente ver o barulho E aqui está a S10 Que eu vou mostrar Onde está o suspiro Mas antes Espera aí Chida Vamos lá que eles vão tirar o barulho Espera lá Vamos lá ver Espera aí Chida Olha lá Vai lá Chida Ó Bem mais devagar Jorge Parou Espera aí Mais devagar Aí Ó Vai A Substituto Começamos a acompanhá-la Nessa segunda temporada Com 50 mil quilômetros Né Agora está com 70 mil já Senhoras e senhores Já dou 20 mil já Nessa segunda temporada Da caminhonete Que a gente acompanha mensalmente Olha ali Aí esse outro lado Não está fazendo Mas a gente sabe Que faz também A gente já passa dos dois lados Duplo Jorge O nascido No protocolo águia E menino chinês O filho de Dona Salete Olha lá Vamos dar aquela checada De 70 mil Não é troca de óleo Tá bom Zé Frisinha Então vai trocar o óleo dela Esse tanquinho de guerra aqui Vamos mostrar ele Trocou Bucha do eixo traseiro Então não vai ter vídeo Não Não teve vídeo Não Não teve vídeo Já fez serviço Tamo junto Certo Então Srs. A substituta Veio tirar o barulhinho Tradicional ali E aproveitamos Daquela olhada Na hora de direção Vamos dar uma checada Aqui Daquela olhada Regular o freio Enfim Engraxar o cardan Engraxar azul E mandar bala As stops Tá aqui na frente Ali Ah Vale de prata Tem que ir pra pintura Tem que ir pra pintura Acho que vou mandar ela Agora pra pintura Acho que vou levar ela agora Vamos levar agora pra pintura Eu vou falar com o Diogão ali E ó As vezes top Como é que chegou Da pintura Tá lavagem Olha que coisa linda Olha que coisa linda Diferenciada né Diferenciada Então bora lá Show de bola né Eu disse que ia mostrar pra vocês Senhor boa tarde Zé Galdêncio Matador da Vila Vintém Eu disse que ia mostrar pra vocês O respiro do diferencial dianteiro né Essa aqui ó Esse S10 aqui ó Vocês vão entender certinho Olha isso aqui Como é que eu vou fazer Vocês estão vendo ele ali Olha ele aqui ó Aqui ó Olha lá Deixa eu esticar o pescoço aqui Do pedestal Olha ele aí Olha ele aí Viram ali Então ó O respiro do diferencial tá aqui Ele aqui ó Ó Então percebam o seguinte Ele tá ali Ali no alto Eu acho que é baixo E como de plástico Ele tá preso com enforca-gato Ali naquela tubulação ali Vocês estão vendo Tem enforca-gato aqui ó Tem enforca-gato aqui Bem em cima Tá apontando lá Olha lá Olha enforca-gato ali Outro aqui Outro Ali um Uma calha Uma trava ali Certo Uma trava condutora E ligado lá no diferencial O diferencial tá aí Ele aí ó Muito bem Quando a gente resolve O problema dele A gente solta essa mangueira Dali Passa ela por trás aqui E coloca aqui em cima Aqui ó Quando a gente lava O diferencial dianteiro A gente lava o diferencial E coloca esses pirotas E resolve o problema de entrada de água Quando o seu troco Só Quando não veio O que a gente fez aqui E que a gente só colocou o respiro E não lavou por dentro aí E continua sujo Porque a sujeira tá dentro Pra ajudar no didatismo Tá aqui ele mesmo Filho de dona Salete Pequeno samurai Olha lá Olha lá O respiro Ele pega a mão no respiro Olha lá Tá vendo Aí acompanha ali ó A mangueira desce Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo Ele vai até no diferencial dianteiro Põe a mão lá no embaixo No diferencial Vai lá Aí valeu Bom Agora mais didático que isso Só se arrumar um laser Arrumar um laser E mostrar do que eu tô falando Então aquele ali ó É o respiro do diferencial Vocês tão vendo né O diferencial Essa caminhete aqui Essa aqui Que eu tô mostrando como exemplo Tá ali em cima Tá ok Mas entra água pura ali Pelo pós-recípio que é plástico Certo? Essa caminhete aqui Talvez teremos o vídeo dela Talvez sim Talvez não Mas isso aí a gente vai ver Depois Certo? Hoje Vamos falar da ZZ Top Eu só queria mostrar pra vocês Como eu vi de sabadão Isso aqui Começando a finalização Do ZZ Top E mostrar também Essa passagem Da substituta aqui Pra ver barulho Mas o menino chinês ali Já viu Tô vendo? Tô vendo? Já viu aqui o freio traseiro Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver o freio traseiro Como é que tá Beleza? E o barulho ó Pronto Beleza? É isso aí Substituta fazendo suas visitas Olha o dono ali O dono fica junto O dono fica junto ali Fica junto E já acompanha o serviço Uma coisa interessante Nessa pausa aqui De 7 mil quilômetros Que ela deu Pra tirar aquele barulhinho É que como estamos Em tempo de chuva Se faz necessário Engraxar com mais frequência Os cardãs Isso consta do manual Da Hilux Tá? Em época de chuva Ou alagado Engraxamento Até mesmo diário Se andar muito em alagado O engraxamento Tem que ser diário Então tá aqui ó Parou pra ver o barulho Não importa A graxa azul É regulada de freio E a E o reapesto É de lei Então tá ali ó Sensacional né Olha lá Menino chinês Carrago na orelha Em 15 dias Rapaz Ela não vai Esse dia 22 Dia 22 do 10 Ela Dia 22 do 10 Ela tava com 60 mil 63 22 do 10 Tava com 63 E agora Dia 7 do 11 Tá com 70 Andou 7 mil Em 15 dias né 22 pra 30 Dá 8 Dia 1 Pro dia 7 Dá mais 8 16 dias 15 dias 7 mil Ou seja Vai fechar os 10 mil Em menos Capaz De fechar em menos De 20 dias Eu não me lembro Da vermelha Ter feito Tão rápido assim Eu lembro que a vermelha Uma vez Fez os 10 mil Em 28 dias A branca Vai fazer 10 mil Se continuar nesse ritmo Que tá hoje né Ou melhor Hoje não Que tá nesses 15 dias Quando chegar nos 20 dias Faz os 10 mil Quilômetros Olha lá Pronto Aqui eles mesmos Senhoras e senhores Os filhos de Dona Salete Pequeno samurai E menino chinês Ali ó Olha o tanquinho de guerra aí E olhando esse Tanquinho de guerra Aqui no alinhador Eu lembro do meu amigo Nonato Alinhador E eu convido você Mecânico que nos acompanha Você dono de oficina Que quer melhorar O atendimento da sua oficina Faça o curso de alinhamento Muitos problemas De desconforto No veículo Estão relacionados Ao alinhamento Faça o curso de Dona Salete Alinhador Que você vai melhorar O seu know-how Clica neste link aqui ó Clica neste link aqui Ou na descrição do vídeo também Tem o link de acesso E se inscreva lá E melhore o seu profissionalismo E o seu atendimento Beleza? Então os senhores Tá aí ó Os 70 mil E o óleo da direção dela Que eu não troquei Ou nós trocamos O óleo da direção Que nós trocamos O óleo da direção Não né Tocou a primeira vez Aquele óleo ali A primeira vez Lembra que tocou a bateria ali E depois A segunda Não acho que não trocamos não Tá original ainda Com 70 mil Essa aqui é 20 É a 20 21 Sapato de freio original Não Não tá ruim Não tá queimado Só de freio né Será que estão nas 22 de antes Então Vamos acompanhar a substituta E vamos ver Quando que o óleo da direção dela Vai ficar preto Igual aquele outro lá Aí eu vou explicar pro cliente Se ele quiser trocar antes Obviamente É o que eu ensino pra vocês O ideal é sempre trocar antes De dar problema Depois que deu problema Você não quer correndo E trocar Então Mas vamos Tomando e vocês viram Que não tá tão sujo né Vocês fizeram o teste do papel ali E tá ok É verdade Ele mesmo Filho de Dona Salete Pequenos samurais E olha a roda Que ele tá mexendo Nissan Cadê Cadê Cabeça pra baixo Aqui ó Nissan Sabe o que significa Chegou os pneus Do Osmani Chegou os pneus E o Osmani Que é caprichoso Garrado na orelha Mandou Cinco pneus Ô pessoal da General Vocês tem que adiantar O nosso lado aí hein Pessoal da General E da Michelin Olha aqui Cinco General Graeber Letrinha branca É lindo gente Esse pneu Fica style demais É bom É resistente Entendeu É bom e resistente Esse pneu Macio O da Garbosa Tem quase 30 mil quilômetros Tá mais de meia vida Olha lá Cinco pneus Chegou agora Tá quente ó E eu não vou falar Pra vocês novamente Da borracharia Que eu vi A necessidade De montar uma borracharia Aqui pros clientes Até agora Até mesmo aqui No caminho Águia de Compostela Existe a necessidade Da borracharia Tão vendo aí Então estamos aqui ó Com a É a caminhonete ali Vocês viram no vídeo Sabadão Tá batizando o óleo diferencial Tá aqui um pequeno samurai Desmontando os pneus dela Vai desmontar as rodas Vai lavar as rodas Depois que lavar as rodas Vai montar os pneus novos Balancear ele já prontinho ali Pra caminhonete E já vamos começar Voltar a montar a suspensão dela Então vamos acompanhar Eu vou te mandar Vamos acompanhar a montagem da suspensão E dos pneus E a finalização da ZZ Top Beleza? Vamos acompanhar essas etapas aí Olha que cena legal aqui Cheiro verde aqui Essa SW4 tem Essa SW4 aqui tem vídeo Aquela SW4 aí talvez Terá vídeo Triton S10 E um tanquinho de guerra aí Olha aí Vídeo de sabadão Tem que ter um chuvão Olha o chuvão Que tá acontecendo aqui Nesse exato momento Olha isso Estamos fazendo a movimentação De caminhonete Essa era os cabines simples Do motor Tava lá na borracharia A gente vai colocar ela aqui Na sala de justiça A gente guardou a verdurão Lá no barracão Auxiliar Que o Tá quase vendida Graças a Deus E vamos passar a ZZ Top Colocar ali naquele box Da barracharia ali Que ali nós vamos finalizar ela A gente puxa ela pra frente aqui Finaliza lá Puxa pra frente Finaliza E vamos com essa caminhonete aqui Até porque lá na sala de justiça Tem sempre uma pancada Uma lixadeira Uma solda Tem sempre alguma coisa Acontecendo De nível De alta periculosidade Não é mesmo? Então olha lá Algo insalubre Portanto A gente vai colocar Essa caminhonete Que é uma série de madeira lá Que aí Não tem problema E vamos colocar a ZZ Top aqui Aí nós colocamos ela ali Trabalha lá Empurra pra cá Trabalha lá Chega o veículo Sai do elevador Os pneus Estamos montando Agora Olha aí Tocomodos de pneu Vaselina Olha que beleza Tá vendo? Bico novo 100% Beleza? Olha lá Seu Luiz Agarrado na orelha Pequeno samurai Vamos colocar a caminhonete ali Essa outra aqui Olha uma bandeirante aqui Eu vou para os quatro pneus Aqui Essa bandeirante aqui Nós reformamos ela uma vez Lembra uns chassis De bandeirantes Que tem Vídeo no canal? Então um daqueles chassis É essa caminhonete aqui Beleza? É essa caminhonete aqui Tá à venda Tá? A gente vai dar uma olhada nela Vai fazer uma revisão Pra vender E as ZZ Top Tá aqui Vamos começar A finalização Das ZZ Top A gente já tá com a lista Do que eu Do Do que eu fiz De observações E vamos agarrar na orelha Pra finalizar ela Se Deus quiser Termina esse ano Mas Não sei E eu tenho uma solução Pra aquele canto ali Que a tinta não segura Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão A solução Eu vou contar Depois Eu tenho a solução Ali pra aquele canto Beleza? Vamos lá então Como vocês acompanharam ontem Estratégicamente Acomodamos a ZZ Top Aqui Na vaga Ayrton Senna Vamos começar a batida As vagas Vamos batizar as vagas Os box Box Ayrton Senna Vai ser o da borracharia Aquele ali vai ser o box Sala de Justiça Certo? Box 4 Já tem os números De elevadores Então pronto Esse aqui vai ser o box Ayrton Senna Começamos a finalização Da ZZ Top Como vocês estão vendo aqui Tinha um barulho aqui Saiu Tinha um barulho aqui Certo? Vamos pedir Esse detalhe aqui Ô Mário Eduardo Olha esse detalhe Pra você ver aí na Geralda Acho que esquece de mostrar Colocamos essa trava Do capô novinha Já é uma pedida ZZ Top Tá quebrado Vamos colocar novinha Aqui também Certo? Vou pedir isso aqui Pedia As peças Tinha um barulhinho Aqui embaixo Do filtro de ar Já tá sendo feito Fazendo a finalização De serviço Vamos Olhar cada detalhe Ei Rapaz Se eu contar pra vocês Não tem a moldura Do volante A moldura Do volante Não deu certo Veio errado Eu passei Pelo número Do chassi Pelo número Da peça E veio errado Gente Que novela É Vou ver o que a gente vai fazer Vamos ter que dar um jeito Alguma coisa aí Vamos Vou dar um jeito É complicado É complicado Não tem como ir assim Vamos pensar Alguma coisa Vamos pensar Alguma coisa Tirar da garbosa Sei lá Da garbosa Também tá quebrada Se a garbosa Tivesse bom Eu tirava da garbosa Pra terminar Às vezes top E depois Eu arrumava Pra garbosa Olha a garbosa Aí No alinhador Quando que ela girar Usar Você vai tocar O olho dela Olha ali Vazamento No radiador Olha aí Quem lembra Que tinha um Duraepox Vem aqui Não Ele tá ainda Aí Ele aí Soltou aqui O caninho Eu vou fazer Eu vou mexer No motor Da garbosa Em breve Se o da garbosa Tivesse bom Eu colocava lá Mas ele quebrou aqui Ó Ô Toyota Essa peça Tem que Tem que ter Toyota Essa peça precisa muito Toyota E já que Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão E tem que ter Do escrito A participação Olha essa caminete Aqui Black Edition Netão Existe Netão Existe Porque ela tá aqui Ó Mas é do que O nosso inscrito Black Edition Ele apagou as letras Aqui ó E tá fazendo Uma revisão Aqui Vamos ver Se aqui o serviço Como é que vai ser E aí conforme for A gente vai Vai fazer um vídeo Pra ela Tá Então tá aqui ó É Vazamento de Arraifecimento Vazamento de De Barulho de suspensão E outras coisas Tranquilo? Tá aqui ele mesmo Pequeno samurai Carregado E fazer essa avaliação Olha Não Olha a elegância Que ele mexe Nessa bombinha Olha a precisão Desses movimentos Olha como ele tem Uma determinação Ele entrega Tudo aquilo Que se espera Ele é o filho De Dona Salete Mais novo E nem Por decreto Olha a Black Edition Gostaram da Black Edition? Que lambança Senhor Leitão Só na caneta Nervosa Então isso Senhoras e senhores Vídeo de sabadão Tem que ser dos inscritos A participação Vamos ver Se a gente O serviço Que a gente Garra na orelha dela Enquanto isso Eu já tinha mostrado Essa peça Que tinha chegado Olha o motor Como é que ficou Olha isso Quem assistiu Dirigindo e Filosofando? Quem assistiu Dirigindo e Filosofando? Esse vídeo aqui O último O nono Dor Olha o tema Dor é obrigatório Sofrimento é opcional Gostou do tema? Certo mesmo Que eu estou até suado Pois então Naquele vídeo Eu estava gravando Na estrada E eu parei Em determinado lugar Uma obra Na rodovite Uma obra E aí O pessoal Que estava atrás Dos caminhoneteiros Parou Olhou o caminhonete Eu quis olhar Motor Comprou Quer fazer igual Queria saber Para vender Nossa Você tinha que ver Gente Já assistiu o vídeo Então Você tinha esse vídeo Eu apontei aí Que tem essa cena Sensacional Ou melhor Você coloca essa cena Agora Alperfeccionismo Pode causar dor Certo Pode causar dor E E Estão me chamando aqui Acho que eles vão querer Comprar caminhonete Vamos ver Sim senhor Que ano que é esse carro 2001 2001 Está brincando 2001 Que coisa linda Papai Está todo mundo Desmirando Essa caminhonete É que vocês não viram o motor Deixa eu mostrar o motor Para vocês Espera lá Vou mostrar para a galera Aqui Gostou? Nesse exato momento Ali que eu cortei Eu devia ter cortado O pessoal Em volta Da caminhonete Eu estou pensando Aqui agora Eu devia ter filmado Eles Mas enfim Ah e outra coisa Vocês viram que Quarta-feira Teve um vídeo Da raio Da substituta Certo? Da raio Incrivelmente branca Substituta Da incrível De vermelho E hoje Ela apareceu nesse vídeo. Aquele vídeo que vocês viram gravado dia 22, tá? Hoje, o vídeo de sabadão é gravado durante a semana. Os vídeos do canal são gravados ao longo dos dias, ao longo a gente vai gravando e filmando, tá? Então tem essa parte, porque vocês estão assistindo hoje, assistindo dela quarta-feira. Não é que ela fez quarta-feira em três dias já chegou em 15 mil quilômetros, não, 15 não. 7 mil quilômetros em 15 dias, não. Vocês viram as datas, tá? Quarta-feira foi o vídeo dela e hoje foi a participação dela tirando um barulho ali, após 7 mil quilômetros aquele vídeo em 15 dias, tem hora de 15 dias, beleza, né? Tô suadão, gente, tudo agarrado na orelha daquela. Senhoras e senhores, este canal é feito pelos inscritos, não é mesmo? Na live ontem, o Antônio Ferreira falou assim, compara as torradas do Bloco Cai do 4M40. Aí eu vou fazer o seguinte, a trovada tá aqui, tem uma 2015 ali, olha só que beleza, duas caminhões do mesmo ano. Vamos comparar essas duas melodias aqui da trovada e daquela que estão ali e depois, como plus, lá fora tem uma... 2006, tem uma Bandeirantes e a Garbosa. Vamos pegar das antiguinhas pra gente ouvir também? E eu quero comentários aí que vocês falam. E outra regra, qual que é? Vai ser somente a torrada do motor. Sem dinossauro, sem bicho, sem... Sei dada. Somente a torrada, a melodia. Simples, direta e crua. Pra gente ouvir. Coloca o fone de ouvido. Coloca o telefone de ouvido aí, coloca o fone de ouvido agora. Vocês vão ouvir as torradas desses dois, dessas duas lendas do mundo automotivo aqui e mais de outras lendas que estão ali na frente, beleza? Vamos ouvir, vamos na provada aqui. Vamos lá, vamos na provada. Celente! Vamos lá. Vamos lá, Samurano, outro ali. Vamos nessa Raylough 2015, essa Triton 2015 aqui agora. Mesmo ano, olha que beleza. Dá partida dessa aqui agora aqui. Vamos escutar a corda do 4M41 aí agora, senhoras e senhores. Olha aí. Mesmo ano, pra não falar nada. Pra não falar assim, ah, Netão. Não, mesmo ano. Mesmo ano, vai lá. Não, mesmo ano, vai lá. Rapaz, o negócio é bruto mesmo, hein? Mas as duas tem o mesmo, tem o mesmo, eu diria que estão na mesma nota. Não estão na mesma nota? Porque você percebe que elas começam mais grossas e depois dá uma estralada. Nas duas. Vamos lá fora agora e vamos ver na Garbosa, numa 2006 e numa Bandeirantes. Vamos lá? Pica lá em chuva lá. Senhoras e senhores, vamos contemplar este momento épico. Olha só essa cena aqui. Olha esta cena. Em que outro lugar do mundo você veria uma cena como essa? Raylough 2000, a Garbosa. No meio ali, um SW4 2006. Ao lado dela, uma Bandeirantes 98. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Olha que beleza de cena que vocês estão presenciando neste canal aqui. Sensacional. E esse contraste aqui com meus pingos de ouro, que eu já falei na área de menos, que eu acho top demais o tal do pingos de ouro. Olha aqui. Olha só. Mas vamos fazer o seguinte, esse vídeo aqui é para a gente ver, esse vídeo aqui é mais áudio do que visual. É áudio visual, mas é mais áudio, que nós temos que ouvir as melodias. E está aqui, ele mesmo, pequeno samurai, será o instrumentista, será o tocador do instrumento. Vai lá, o músico que vai tocar esse instrumento. Vai lá. Acelera. Certamente que sim. Agora vamos aqui, na SW4 2006, hein. Fez o protocolo águia, tem vídeo dela no canal, ou melhor, terá, né. Que o vídeo dela vai vir depois desse vídeo aqui. Vai lá. Acelera. E aí? Gostaram? Aqui está mais quadrado, né. Eu diria que está um som mais quadrado nesse som aqui, em relação aos outros. Vai lá. Desliga. E agora ela mesmo. A Land Cruiser brasileira. E eu estou falando sério, tá? A primeira Land Cruiser FJ40 era uma Toyota Bandeirante escritinho. Trouxe para o Brasil e depois no Brasil virou Bandeirante. Mas é uma Land Cruiser, tá? Aqui, ó. Isso é uma Land Cruiser, senhoras e senhores. Com motor lendário 14B Toyota. Vamos escutar o bichão aqui. Vamos escutar. Ligação recebida. Gravação interrompida. E o motor já está cortando na alta aqui. Olha que interessante. A hélice, no vídeo, vai estar devagarzinho, né. Vai estar rápido, vai estar rápido. Olha lá. Ficou devagar, hein. Acelera. Senhoras e senhores. Olha aí. Encerrando em grande estilo esse nosso comparativo de torradas dos nossos amados motores a diesel. Bandeirante, tona verde, militar. Não é se é verde, bandeira. Verde oliva. Verde musgo. Verde folha. Olha aí. A Cidadão do 4 e a Garbosa. A Garbosa, como eu falei para vocês, vim de sabadão. Vou tirar esse motor fora de novo. E vou ter que tocar um kit nesse motor aqui. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse cidadão aqui ou não tem. Olha aqui. Certo. Não durou bastante, tá. Não me durou bastante. Teve caso aí que durou meses, beleza. A minha durou ainda. Acho que a revisão que a gente fez nela foi em 2019, 2020, né. E 25 mil quilômetros. Como é que está a Garbosa hoje? A Garbosa virou o veículo oficial da oficina, tá. Para a gente fazer o corre na rua. Então, olha lá. 327 mil km, ó. 327 mil km. E eu falei que está quebrada também a capa da Garbosa, né. Olha aí. Quando eu quero recuperar, ó. Olha aqui. Ficou muito seco. E aí ficou com fibra de vidro, tá. Ficou seco. Não deu certo, não. Tem que achar uma original mesmo. Beleza? Ó, senhoras e senhores. É isso aí. Tranquilo? Então, vai ter um... Em breve vai ter um conteúdo exclusivo desse motor aqui. Viu, Chico? Pra chapa boa. Vai ter um conteúdo exclusivo do motor da Garbosa. E ali os outros serviços. Beleza? Vamos lá, então. Ver o andamento da... Da Zizitop. E da Bala de Prata. Senhoras e senhores. A Bala de Prata está aqui do nosso amigo de sol, alemão Juarez. Pensa num caba macho. Certo? Rapaz, eu já falei pra vocês. Então, talvez que eu vim aqui, eu disse pra vocês que eu gosto desse ambiente de funilaria, né? Os carros semi-desmontados, assim, e mexe lá e mexe pra cá, né? Você vê a estrutura do carro esquilíbrio. É legal demais. É legal pra caramba, ó. Temos aqui um corolão aqui, ó. Olha aí. Deu uma pancada na lateral aqui, ó. Aí vai voltar ele, ó. Tá aí. Aí esse elevador aqui era meu, tá? Esse elevador aqui era meu. Vendi pro Zé Gueba. Olha ele ali, ó. Olha lá ele. Ligou a câmera, ele tá fingindo que tá trabalhando, ó. Aí, ó. Esse aqui foi feito uma geral, né? Nessa caminhonete? Então, lá. Nossa Vira 24, modelo 25. Eu não acredito. Isso. Não acredito. 24, 25? Plaqueta aqui. Ó o Marlos Brando aí. Marlos Brando, aquele dia você falou que ia dar palmeira e não deu, hein? Ô, aquele dia você se ferrou, né, Carol? Ô, Marlos, não vou mais falar de palmeira mais não, você não. Puta, temos um plano. E vamos chegui-lo até o fim. Aconteça o que acontecer. Deus o livre, Marlos. Quando fabricação 24, modelo 25. Caramba! Senhoras e... Joarei do céu! E não tinha seguro. Tava fazendo seguro e tombou no mesmo dia que tava fazendo seguro. O quilometragem dela é o quê? Mil km. Mil km? Mil km. Tá ali pra você filmar ele também. Senhoras e senhores, olha só como o mundo é cruel. Cê tá ruim pra você? Imagina pra esse rapaz aqui com essa caminhonete, o sonho da vida dele. Mil e quatrocentos quilômetros, olha lá, ó. Mil e quatrocentos e dezoito. É o trip dela, é a quilometragem que ele andou. É, é o mil e quatrocentos e dezoito. Mil e quatrocentos e dezoito. Senhoras e senhores, saveiro zero, zero. Rapaz, dá até cinco tipos de medo. Olha que legal aqui, a saveira vem fregida na traseira agora, olha aí. Olha só. Caramba, cara. Joarei do céu. Que coisa, hein, cara. Essa é a dor. Tudo novo, novo, novo. Tudo novo? Foi trocado tudo, né? Eu cheguei de vela ali, na frente. Ah, você viu, né, meu? Lembra de que eu tava ali com o businei, você tava olhando nela? Olha o sistema da pintura do nosso professor Marlão, né? É a linha original, né? Linha original. Só que era um capu original, mano, novo, preto. Então faz o cinza e a pintura em volta. Ah, ele era preto, aí pintou da cor do carro e aquele meio do fundo ali, isso? Ele era bem original, igual de fato. É por isso que eu troco o seu marlão por merda do nada nesse mundo. Eu falava, eu não troco ele por merda nenhuma. No troco, vocês laram por um caminhão de ouro, eu não troco. Por que você comprou um Hilux, cara? Não vou nem te responder, né, tá? Olha aí, ó. Eu vou lembrar vocês. Você não pinta as canetas esses dias? Tô pintando aos poucos, tô pintando. Tô fazendo por etapas. Ah, entendi. Eu vim até aqui, agora eu tô ali. Ah, tudo que tá bom. Ó, meteu a roda da 17, olha aí, ó. Gostaram do visual? Ó, vamos do outro lado ali, que deve estar inteira a lateral ali. Aqui. Tô até com luz aqui melhor, ó. E aí, gostaram da lateral, do visual da caminheta de Zegueba aí? Railway 2013, roda da 17, você falou, né? Ah, 2021. Olha lá. Ficou bom? Fazendo a pintura ali. E aqui, senhoras e senhores, um caminhão, olha lá. Que brutalidade. Olha ela ali, guardadinha. Vai fazer a funilaria, vai fazer a pintura. Já tá aqui, ó. Guardadinha aqui. Beleza? Na estufa. Já vão, já estão vendo o que vai precisar de material. Já vão, estão vendo o que vai precisar de... Enfim. De tudo que precisa fazer, vai pintar. É o famoso, eu expliquei pessoal, né, Juarez? O banho de tinta de porta aberta, né? Porta aberta. Que é daqui. Daqui, ó. Daqui pra fora. Tudo. Daqui pra fora. Por dentro. Teto, tudo. A cor que ele falou que vai ser a cor? Essa mesmo? Ela tá, ela tá decidindo ainda qual que vai ser a cor certa. Provavelmente não vai ser essa. Vai ser um outro cinza. Mas vai ficar na escolha do cliente agora. É que agora é independente hoje dia, né? É independente. Ou é feito na hora mesmo, né? Lembra de que a gente tinha que comprar a tinta pronta? Lembra disso? Na época tinha que comprar a pronta. Hoje... Até a tinta de casa. Você lembra? Você tinha que ir lá na loja e comprar a tinta que estivesse lá. Hoje você faz a cor que você quiser. Tentar um fuso com a Brasília, né? Um branco pão. É o branco pão. É isso aí. Ó, dando talento na sua. Você quer saber? É do saveiro. Também se riscou? Rápido. Caramba, cara. Que... Peraí, quanto ficou um serviço desse aí? O pessoal vai perguntar. Que dá dó, né? Cara, ele na concessionária de peça original ele já gastou uns 20 mil. Aí ele gastou mais uns 5 no mecânico, propôs a torre de suspensão. Mais uns 20 na funularia. 50 pau tá indo ali fácil. 50 mil rapidinho. 50 mil rapidinho, Alisson, senhores. 50 mil. Esse cinza aqui já que ficava bom ali, Alisson? O que você acha? Nós fizemos aquela uma. Não, aquela é um pouco mais escuro, né? Mais escuro. Eu acho que é um pouco mais escuro. Ô, Bastir, dá uma olhada aí, Bastir. Tem esse... É um árbitro esse aqui? Pulse. 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 Ah, o Pulse, né? Olha esse Pulse aqui, ó. Esse aqui é aquele cinza... Nardo, Grey. É, Moonstone. Tudo é tudo mesmo, ó. Variação do mesmo tempo, né? Olha aí, ó. Talvez... Um Pulse aqui, ó. Olha aí. Olha isso. Será que ficava chique? Show? E eu acho que esse daí tá muito claro com aquela, hein? Tá muito claro, né? Muito claro. Tem que ser um pouquinho mais escuro, mais... Como é que é? Aquela outra gargosa. Não é gargosa aquela, é a... É a Zizitop. O gênero desse carro aqui também é novo, cara? 2014. A mulher abriu a porta. Não, mas... Mas o cara... Ele tá andando com isso aqui desde 2014? Não, desde 2024. 24. Tá bom. Não acredito nisso. Uma criança abriu a porta e arregaçou pra trás. Carro novo também, seminovo. Era o Pulse, seminovo. Olha a porta, né? Olha a porta aqui, Sércio. É, 2014. Que pergunta besta, né? Nem disse em 2014, pô. Ô, Mauro, você também tem hora, hein, Mauro? Eu não te troco por nada nesse mundo, Mauro. Eu não te troco por nada nesse mundo, Mauro. Zerado, mano. Ó, dois carros zerados aqui, Sércio. Com os incidentes da vida. Então, incidentes da vida. Então, não dá nada, não. Beleza? Fala o seguinte. Quando eu decidi a cor, não vou se colocar, mas vai preparando ela, né? Se eu decidi a cor, tá longe também, né? Ah, fazer pularia, vai mais um vídeo. Vai mais um vídeo, beleza. Quando for o sábado que vem, a semana que vem, nós... Grava de novo. Bora voltar pra oficina agora. Bora voltar pra oficina. Bora lá. Filma pra frente da oficina, né? Então tá bom. Vamos fazer uma propaganda aqui pro de sol. Vamos fazer uma propaganda pra ele. Vamos lá. Vamos lá. É um vizinho, né? Olha lá. Vou até meter na panorâmica aqui, só pra caber toda a frente, ó. Olha aí. Ó, de sol recuperadora de veículos. Chapeação, solda e pinturas em geral. Que eu me lembre... Que eu me lembre... Ah, olha que coincidência. O telefone do Juarez, quer falar com ele? Tá ali, ó. 669-9995-9985-0836. Qual que é a coincidência? O da oficina é 999-950836. É o mesmo número, só muda onde tem 8 ali e virou 9. Sabe disso? É um número. Um número. Tá escrito nas estrelas da nossa parceria, não é não? Tá certinho. Protocolo AG, protocolo... De sol. Então tá aqui, senhores e senhores. Aqui em Sinop, eu faço meus serviços de mudaria aqui. Já pintou a garbosa aqui, as vizetop. Já fez reparo na trovoada aqui, o para-choque traseiro, né? Então pronto. Onde eu faço, eu trago aí o para-choque que ficou aí, ó. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. De sol, recuperador de veículos. Vocês acabaram de ver aquele Pulse Fiat ali agora. Às vezes a bala de prata na pintura e aqui a zizetop. Esse cinza da zizetop é mais claro que aquele lá do Pulse. Mais escuro, aliás, é mais escuro. Beleza? Mas de qualquer maneira, tá ali a zizetop. Como eu falei pra vocês, a finalização. Já encaixou aqui o que tava com barulho. Olha aí. Sensacional. Vamos fazer os ajustes finais. A capa da coluna, capa da coluna, eu quero mandar um abraço especial aqui pro Ricardo Everett. Cara, ele tá ajudando nós demais. Ele manda link, ele ajuda. O Cels Ficha também mandou link. Então ajuda. O pessoal tá na capa dessa capa aí do volante. Vai sair. Essa capa vai sair de um jeito ou de outro. Ela vai sair. Beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Então tá aqui a zizetop. Agora tá aqui esperando algumas peças chegarem. como essa aqui. O pessoal tá agarrado na orelha dela, fazendo os ajustes finais, que já fizeram alguns também. E tem outros que eu falarei nos vídeos em breve da finalização. O Marcelão, graças a Deus, tá bem. Ele está bem paciente. Ele tá entendendo. O que eu fiz dessa profundidade aqui no veículo que tá sem peça. É um pouco difícil de a gente resolver esses problemas. Estamos agarrados na orelha. Show de bola. Com toda a participação ali da pintura e tudo, ficou bom. E as sinfonias? Fala pra mim nos comentários aí qual que é a sinfonia que você fala. Essa é top. Fala pra mim nos comentários aí. E não critica não, pelo amor de Deus. Não critica não. Já falei pra você que não é de criticar. É de gente besta. Beleza? Vamos começar agora. O momento mais esperado da semana. Pergunte ao Mercado Dentão e ao Perito Big. Para nós, para nós, para nós, para nossa alegria. Grande Momento. Senhoras e senhores, que grande momento, não é mesmo? A substituta fazendo uma passagem. Uma passagem de manutenção. Fique claro isso. Eu falei durante o vídeo, mas gosto de repetir para ficar mais claro ainda. Vocês viram que quarta-feira teve vídeo dela. Porque os vídeos, senhoras e senhores, eu vou gravando. Existem pessoas que já saíram daqui, inclusive. Viu, Mário Eduardo? Tem pessoas que já saíram daqui, que vão aparecer em vídeos futuramente. Porque os vídeos são gravados ao longo dos dias. E são dois, três vídeos por semana. São três a quatro vídeos por semana. E às vezes eu tento colocar vídeo. Eu vou encaixando ali. O que é mais importante. O que o cliente quer ver o vídeo. Um inscrito, um cliente, pede para assistir o vídeo. Vai na frente. Enfim, eu vou gerindo... Essa... Eu vou gerindo essa... Essa... A programação do vídeo, beleza? É por isso que vocês assistiram da... Da substituta quarta-feira. De sete mil quilômetros atrás do dia 22. E hoje estamos assistindo essa passagem para ver barulho aqui. Tranquilo? Então, tem pessoas que apareceu nos vídeos de segunda, de quarta, que já não trabalham mais aqui também não, tá? Protocolo Águia, que é a exigência lá no alto. Modéstia à parte. Lá no alto, beleza, senhores e senhores? Em 22 anos de janela, eu já aprendi que é melhor você estar sozinho. É melhor você estar sozinho. É melhor você estar sozinho que uma acompanhada. Entendeu? Então, vamos lá. Beleza? Dito isso, vamos começar... Não, enfim. Vamos falar mais coisas, né? Às vezes o top começou a finalização. Essa parte de finalização, senhoras e senhores, é mais demorada de todas. Que eu sou meticuloso, eu vou em cada detalhe, olhando, porque tem que chegar aí pra vocês, tem que chegar e causar sono, só tem que ser experiência boa, experiência boa. O marido do lado já me chamou até pra ir pro barco dele lá em Paraty já, e tipo, tá tudo bem. A gente já chegou no Rio de Janeiro, tá tudo certo. Certo? Então, tá tudo tranquilo. Mesma coisa se esse top. Marcelão, cara, eu queria que esse top fosse a estrela do nosso encontro. Não sei se vai ter encontro esse ano também, eu não sei ainda, vou ver se vai ter esse encontro. E também nem sabe se vai viajar. E também na dúvida se vai viajar ou não, por causa de alguns fatores extra-campo. Então, mas, é quase 80 cento de chance de viajar, 80 cento de chance de viajar. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, certo? A finalização e a coluna. E a capa da coluna, meu amigo, que novela mexicana. Os inscritos estão ajudando bastante. O Ricardo Evers te ajudou, mas não deu certo. O Celso Fich ajudou. Estamos em contato, mas tá quebrado lá, que ele mandou o anúncio pra mim, do caso de Roto Feminete. Cara, tá uma luta, na Hercúlia, pra gente achar essa capa de volante, que tá descontinuada. E eu vou ter que achar um... não sei. Estamos agarrados da orelha. Beleza? E desta maneira, vamos começar as perguntas da semana, mas eles se fizeram presentes. Eles se fizeram presentes. Os malvintos! Esse malvintos aqui, ele é fã de carro elétrico, certo? Só pode. Gente, eu tenho certeza que essas pessoas que fazem contos de carro elétrico, gente, é ridículo que você encontra de carro elétrico, é ridículo, cara. Essa geração de homem, o branco, hein? Nossa, não é um palavrão, não pode. Essa geração de homem fraco aí, tá brabo, hein? Encontro de carro elétrico, cara. Nossa! É! Aí, ó. Encontro de carro elétrico. Onde vamos parar em encontro? Geralmente, o encontro tem que ser de máquinas que causam emoções, gente. Qual que é a emoção do carro elétrico? Acho que o suco que a gente faz de bate-ponha é mais emocionante, aquele barulho do... Que o liquidificador parece o barulho de Fórmula 1, das antigas, né? Acho que é mais emocionante do que o encontro de carro elétrico. Encontro de batedeira, seria mais emocionante do que o carro elétrico. Olha o que o Landinho falou aqui, olha esse Landinho aqui. Landinho não, mal ouvindo, Landinho, tudo igual, o dono de Renegade, olha, Netão. Aí você tem que imaginar eles falando cheio de pompas circunstâncias, né? Netão! Estou encantado! Entregou a paçoca, entregou a paçoca aqui. Eu falei, ele está encantado. Tinha que ficar encantado, Luizinha. Não tinha que ficar encantado com a elétrica. Você está vendo o que eu estou falando? Você está vendo o nível? Você acha que é um homem? Você acha que... Eu não vou nem falar de mim, não. Você não vai falar de mim, não. Você acha que o Geraldão faria que estaria encantado com o caminhão? Porque o Geraldão comprou um Fordão lá para o calipeiro. Você acha que ele vai falar, não é tão, comprei um Fordão, fiquei encantado com o Fordão. Agora você imagina o Geraldão pilotando um Fordão no calipeiro e estão encantados com esse caminhão. Imagina isso. Estão encantados! Imagina essa cena. Gente, mudar de ramo. Gente, os filhos do MIG ainda terão o carro movido a diesel para fazer a revisão. Os filhos do MIG. Gente, são bilhões de carros a diesel, bilhões de carros a combustão rodando nesse mundo velho afora aí. Que, meu Deus, mudar de ramo, cara. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não tenho paixão, curiosidade e não vejo absolutamente nenhuma necessidade e ir para a água tomecada para enxergar o carro elétrico. Nenhuma, cara. Nenhuma. Definitivamente. Até não, foi um aí, não foi, foi. Foi um negócio de suspensão. Beleza. Agora, para não ser o carro elétrico, isso aqui no outro, não, definitivamente não, gente. Não tem o porquê de mudar de ramo. Rapazinho, e tem mais. Mecânico como nós aqui, modéstia a parte falando, vão ser requisitadíssimos. Como os carros elétricos foram a maioria que eu duvido muito. Eu duvido muito, entendeu? Você não fosse crédito do sábado passado, eu mostrei aqui uma ventania, um ventinho, fez acabar a energia. Um ventinho. Nem choveu, um ventinho, fez acabar a energia. Lembra que a gente saiu e acabou a energia? Senhoras e senhores, está vendo quem está saindo ali? Diogão. Fala, Diogão. Olha lá. Ali tem luz, está vendo? Ali tem luz, olha. A oficina está aqui, olha lá. Voltando, voltou, está voltando. Olha aí. Aí, acabou. Aí, voltou. Voltou. Está fazendo um vento de chuva. Olha ali, as árvores balançando. Está fazendo um vento de chuva e a luz aqui acabou. Acabou de acabar. A gente está acendo a oficina. É a pergunta que eu falo. Tem estrutura física? Estrutura elétrica? Tem estrutura para aguentar carregar carro elétrico toda hora, gente? Agora, acabou de chegar, são seis horas da tarde. A pessoa está chegando em casa tomando banho. Tem estrutura para carregar elétrica? Não tem, cara. Pelo amor de Deus. Que loucura. Que loucura. Está aquele aqui, olha. Eu estava voando, foi para todo lado lá. Estava voando poeira nos olhos. Então, só o vento de chuva já fez acabar a energia. E o pessoal ainda quer vender carro elétrico. Só porque está todo mundo que chegou em casa agora e está tomando banho. São seis horas e dezesseis minutos, dezoito horas e dezesseis. Estão tomando banho uma hora dessa em casa, que já chegou, obviamente. E agora, imagina que todos chegando agora e carregando carro elétrico. Ah, fala sério. Nossa, carro elétrico acaba a energia do carro, para no meio da estrada. O carro lá que vem, que é uma raio, quando é bonita. Só que não é elétrica, vem lá e bate. Nossa, é isso aí. O carro elétrico é ruim mesmo, hein? Para para pensar, né? Exatamente. O migui achou que a elétrica está ligada no fio. Mas não. Mas de alguma maneira, vocês entenderam a mensagem, né? Vambora! Aí, assistiu a parte que eu botei agora aí no estilo. Então, você viu esse ventinho aí? Um ventinho aqui, um ventinho para lá e acabou a energia. O ventinho estava lá, não foi, migui? Não, vai fazer um rumo verdadeiro. De logo de hoje. Vocês viram aí? Que ventinho, comédia. Que ventinho. Cara, não pode vento. Como é que é? Garoa. Garoa, acaba a energia. E vão suprir carro elétrico. Migui estava lá. E o ventinho, migui? Olha a cara do migui. Olha a cara do migui. Senhoras e senhores, é que eu sempre repito. Todas as vezes que existe alguma crise energética no país, e eles pedem que a população faça economia de combustível e energia, eles dizem o quê? Chegar em casa, não ligue o chuveiro elétrico. Não ligue o chuveiro elétrico. Não ligue o chuveiro elétrico no menos do tempo. Adie um pouco o seu banho. Deixa eu tomar banho mais tarde. Pra quê? Pra que os chuveiros elétricos não liguem ao mesmo tempo. Um banho, um banho é 15, 20 minutos, no máximo, eu acredito. Um banho bem tomadão. Cara, o carro elétrico passa oito horas carregando. E você vem falar pra mim que uma rede, uma estrutura energética, que não consegue suprir chuveiros elétricos por 20 minutos, vai suprir milhões de carros elétricos carregando ao mesmo tempo, milhares, eu não vou lembrar milhões, milhares. Ah, conta a outra, né, cara? Conta a outra. Com certeza é executivo da marca, é vendedor de carros elétricos, entendeu? E aí é por isso que estão apodrecendo o biodiesel. O diesel. Enfim, vem, gente. Tem que falar que, modéstia à parte, eu, 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 ele, meu, que era neto aqui, sem base bíblica alguma, mas vendo os sinais da volta de Jesus, eu digo que Jesus deve voltar. Em dez anos ele vai voltar. Em dez anos ele volta. Eu imagino. E se ele não voltar também, gente, não tem problema nenhum. Na Bíblia não tem dia marcar pra Jesus voltar, tá? Ele não vai voltar. Mas os sinais que ele disse que se apresentariam, pelo amor de Deus, gente. Estão acontecendo assim, a olho, a olho nu. Agora que os lanquinhos foram embora, o podcast. Senhoras e senhores, o primeiro podcast que eu participei. Que emoção, cara. Que emoção. Cara, foi bom, hein? Foi bom. Fizemos cada corte lá no nosso Instagram. Nosso Instagram só tem um agora. A gente unificou tudo. Agora é águia automecânica, 4x4, barra BDA 4x4. Tá tudo unificado agora. É uma coisa só. Antes, erroneamente, tinha um do BDA e um da oficina. Não. É tudo um só agora. Certo? Um Instagram dos dois. Então cancelei um e mantive o outro. Beleza? Vê se quando você é oficina agora. Pode ser até o nome do canal mudou também. Agora é águia automecânica, 4x4. BDA 4x4. Porque o BDA é uma ferramenta. O canal BDA 4x4 é uma ferramenta de marketing da águia automecânica. Beleza? E aí, para você ver o podcast, neste vídeo aqui... De um vídeo de outro canal. Então, saímos do canal, do DETÃO. Vamos para, vamos pesquisar aqui, pesquisar 66 podcast. Vai aqui no primeiro vídeo dele, no vídeo mais recente e toca ali. Pronto. Vou deixar o link certinho do podcast. Vê, vai lá. Gente, vamos lá agarrar na orelha. Participe. Agarrar na orelha. Comenta. Vai lá, vai lá. Não esquece, não. É verdade. Fernando HS. Boa tarde. Neste motor 4M41, usando óleo 1040 sintético, pessoal. Você também recomenda, no máximo, 5.000 km. Abraço. Fernando, eu recomendo 5.000 km de forma geral. Na minha camionete, o lombo sendo o meu. Que eu uso 5W40. Que você também poderia usar nesse aí, se quisesse. Mas o 1040 eu acho que é o mais recomendado. Eu troco com 3, 4 mil. Por exemplo, se a gente for viajar, final do ano, eu já vou trocar agora, começo de dezembro. Assim que der uma folga, graças a Deus, está lotada. Assim que der uma folga aqui, a gente vai parar para trocar o óleo do motor e os filtros, tudo. Vamos dar uma olhada em tudo, gerar, deixar ela prontinha para pegar a estrada e viajar, beleza? Mas 80% de chance que vamos viajar sim. Só pelo 80% de chance que iremos viajar sim, beleza? E aí eu recomendo sim no motor 4M41, o 10W40, tá? Lá no, quando você puxa o manual de, 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 lá no manual do proprietário, recomendação de óleo, está lá o 1030 e o 1540, certo? Eu aconselho fazer uma junção, essas duas viscosidades, usar o 1040 sintético. Aí meu amigo, olha isso aí, porque o óleo sintético, gente, as moléculas deles são mais agrupadas e o óleo mineral são todas regulares. Inclusive, olha até, olha a foto, olha a foto aí da tela aí, beleza? Inclusive, eu estou devendo até um teste, um teste rudimentar de aquecer o óleo ali na panela. Mas vamos fazer isso em breve, faremos em breve. Mas já é um conselho sim, tá? Já é um som de carvalho, boa tarde. Me fala, por favor, quanto devo de usar S10 Max aditivo no tanque da camionete? Toda vez que a BSTC tem que usar? E quem melhor para responder para nós isso do que a nossa autoridade em aditivos? Aditivos, que vocês estão me vendo usando aqui o meu uniforme da Bajal. Deixa eu pegar aqui os dois aditivos que iremos falar sobre isso. Quem, quem, quem? Maurinho da Bajal! Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do inscrito. Quando devo utilizar o Max S10 no tanque da minha camionete, toda vez que abastecer? Netão, o Max S10 é um aditivo fantástico, Netão. Ele é uma taxa de descarbonização do sistema. Garantindo a limpeza, toda a parte de lubrificação, melhoria de desempenho, economia de combustível, separação de água. Ou seja, ele garante uma descarbonização, tanto na fase líquida, quanto na fase a vapor de todo o sistema, tá? E um pulo do gato do Max S10, Netão. Ele é bactericida, fungicida, aditivo e protetivo. Ele protege o sistema de alimentação, garantindo aí uma eficiência na camionete do inscrito. Porém, ele é uma taxa de descarbonização. Para uso contínuo, utiliza o Max Diesel. Ou seja, utiliza o Max Diesel em todos os abastecimentos. E uma vez por mês ali, coloca o Max S10. Ele vai ter um sistema aí 100% limpo. Com uma camionete que vai garantir uma economia de combustível e uma durabilidade em todo o sistema de gestão. Espero ter ajudado, né, Tão? Então, vocês viram, senhoras e senhores, como eu já ensinei em outros vídeos, vamos gravar. Estou marcando com o Maurinho da Bardal, para a gente fazer três vídeos, ou quatro, eu não sei quantos vídeos nós vamos fazer, temáticos de aditivo. Certo? Então, vamos fazer uns quatro, vamos ver quantos vídeos vai dar para fazer, beleza? Ó, tem do diesel, tem da gasolina para fazer, tem do motor, não sei quantos vídeos faremos. Ou da máquina Tinken. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, é, eu acho que vou colocar em dezembro esses vídeos. Em dezembro, os seus especiais de final de ano, vai ser tudo com a Bardal. Esse que eu estou pensando, fazer uma série especial de Natal, beleza? Aí o que o Maurinho falou, você, esse aqui, ó, é o Clean Up, esse aqui faz a limpeza poderosa. Esse aqui faz o Max S10. E aqui está o Max Diesel, que faz o Keep Pim, mantém limpeza, certo? Foi isso que ele quis dizer ali. Quando ele fala usar uma vez por mês, é que caminhonete, a gente sempre acha que é uma caminhonete, por exemplo, a Substituta, em 15 dias, vocês viram ela agora, eu vou abrir no vídeo, andou 7 mil quilômetros, quantos tanques ela usou? No mínimo, diria 10 tanques, ela usou 10 tanques, então, para ela usar uma vez por mês, vai usar em 10 tanques. Para uma pessoa que vai ter um uso mais padrão, mais civil, vamos dizer assim, uma vez por mês pode ser pouco. Então, tipo, a cada dois tanques, cada três tanques, toda abastecida, uma vez em 10, a cada dois tanques, você bota um desse aqui, ou usa esse aqui, dividido em três, ou no meio, em cada dois tanques, beleza? Esse aqui eu digo que é o Clean Up, que ele faz a limpeza. Vamos falar mais sobre Clean Up e Keep Clean nesses vídeos temáticas especiais para o Bardal de final de ano, beleza? E aqui está aqui, olha, esses dois aqui, o Mim já colocou aqui, olha, a linha completa. Eu vou mostrar a evolução da Bardal, olha. Espera, eu pego, eu pego. Vai fazer aí agora ou depois? Vou fazer a evolução da Bardal, vai ser a cena da evolução da Bardal. Você pode tentar essa cena suí, segura tudo aí, com as créditos. Segura, tá? João Stegman, peças falsificadas é para acabar. Deve ter até picareta mostrando o vídeo seu, falando que o serviço do carro dele para vender. João Stegman, isso já aconteceu aqui. Eu já contei esse carro de oficina alguma vez, que um picareta veio aqui, fez um orçamento, o cara fez um orçamento, olha, escuta essa, senhoras e senhores. Fez um orçamento aqui na área automecânica, saiu com o orçamento na mão, né, você pode abrir, 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 você não colar um adesivo para mim aqui atrás? Eu falei, poxa vida, a gente tem que pedir para as pessoas autoração para colar o adesivo. Esse cara pediu para colar o adesivo, gente, estranho, mas tudo bem. Passou uns 15 dias, aquela caminete voltou aqui com outra pessoa de oficina, ele falou, olha, eu vi que veio a garantia desse serviço aqui, que vocês fizeram o serviço, ele está com um barulho de suspensão, olha, assim, como era o caminete azul, eu lembrei dela, azul é uma cor mais rara, né? Mas que serviço foi feito? Ele mostrou assim o orçamento. E ele falou assim, olha, o vendedor me vendeu, falou, ó, que fez esse serviço aqui e ele mostrou até o adesivo que vocês colaram aqui, ó. Você colou o adesivo que fez esse serviço, você colou aí, eu queria ver a garantia, o caminete fica com barulho de suspensão. Falei, como é que é, cara? Falei isso mesmo, o cara falou que fez esse serviço aqui e esse adesivo atrás, vocês colaram após o serviço. Eu falei, cara, o cidadão fez o orçamento e pediu para colar o adesivo. Fala o seguinte, fala para ele provar como é que ele pagou esse serviço aqui, que eu te dou esse serviço completinho de volta. Ele saiu daqui e nunca mais voltou. Mas senhores, é por essas e outras que eu não trabalho com garagem. Não trabalho. Primeiro que garagem, as que vieram, que eu... Algumas que eu tentei fazer parceria, só queria gambiar. Não vou falar que são todas, mas só queria gambiar. E as garagens aqui, eu conheço que de Snop, que tem oficina própria, só faz gambiar. Só faz gambiar. Também, eu vim pegar peça do ferro velho aqui para pôr em caminete lá. Aí eu falo, não, não, o ferro velho não pode pegar mais não. Não dou mais. Pode até pegar com o cara que pega ferro velho, agora aqui não pega mais. Falei, não, aqui não pega não. Aí o mecânico com uma história assim, não, eu quebrei a peça, estou precisando aqui dessa trava. Mas ele pode ser verdade, não é? Dependendo do cara, se eu for com isso meu, eu até ajudo. Mas quando eu vejo que é para fazer picaretagem... E a peça falsificada, Jostegna, existe uma marca de peça muito boa chamada Jusa, de junta. E aí o cara me deu um kit de motor para esse motor aí para a gente. A Jusa, eu falei, mas o kit da Jusa? Aí eu me dou uma foto assim. Quando chegou aqui, a junta era a Jusa. O kit era xinguinim de barbante. Ele pegou uma junta original, uma junta original a Jusa e colocou os barbantes. Olha o adesivo aqui, ó. Ele pediu para colocar esse adesivo atrás. Eu colei e ele usou esse adesivo como prova do serviço foi feito aqui. E eu bati o olho e falei, não sei, é falsificado isso aí. Tirei o retetor, eu vi a marca, falei, meu Deus do céu, a Jusa tudo ruim. Falei para o cara, cara, pelo amor de Deus, cara. Você está me fazendo perder meu tempo, cara. Olha o tempo que eu espero para chegar essa peça aqui. Agora eu tenho que devolver para você. E você me devolveu o dinheiro e eu vou providenciar uma outra marca. E não estava barato. E não, o pior que não foi pelo preço. Foi pela marca. Não estava mais barato, gente. Picareta atrevido. Ele vendeu o trem falsificado no preço normal. Impressionante. Então, se você não tem um olhar clínico, você se lasca. Você paga o preço e depois passa no mercado do cliente. Já pensou? Demorou um pouco, a verdade, mas o carro saiu perfeito. A Triton. Você vira a Triton? Segunda-feira. E depois do vídeo, depois que eu fiz, ele não foi de propósito. Ele não foi de propósito. Eu peguei e falei, Toyota Triton 3.2. Mas a caminete é muito boa. O vídeo ficou top e sensacional, beleza? Jonas Cândido. Então, se tu não tem ido por aí, o pessoal não tinha visto a ZZ. Você foi exatamente para onde tinha que ir. Sensacional. Vocês assistiram o Dirigido e Filosofano? Já apontei aqui para assistir, né? Já apontei o Eucard. Então, o último, o nono, que foi domingo passado de manhã, Então, o tema, dor é obrigatório e sofrimento opcional. Vai lá, assista, pode mudar a sua vida, tá? Pode mudar a sua vida. E realmente, no meio do caminho, eu estava gravando o Dirigido e Filosofano, parei no local, no local, por causa de reparo na pista, o pessoal fez assim, ó. Vá, que o enxame, igual das vezes o top, devia ter filmado. Enxame? Não é que eu gosto muito. Não é? Bastante gente volta perguntando as informações da câmera. Uou! É. E aí, senhoras e senhores, então, foi muito top, beleza? E tá certo, se eu não fosse por além, eu fiquei com medo. Que tinha um jato, quem viu assim o vídeo, viu. Tinha um jato de piste do lado assim, ó. Tchá! Falei, meu Deus do céu, esse piste tem pro meu lado aqui. Eu já penso, né? Ele já fica... Mas graças a Deus, foi, voltou. Tá lavadinha, bonitinha, vocês acompanhando aí. Tô não funcionado demais. E eu vim pelo outro lado, até pra mostrar pra vocês outra saída. Mas eu não gosto mais de andar por ali. Eu vou, vou... Na próxima viagem, eu irei, que deve ser a bala de prata que está na pintura. Vocês viram aí. Eu irei de volta pelo nosso caminho tradicional, beleza? Que é a estrada da guia. Ali. A estrada da guia. Que ao fim dela, eu chego no lendário. No mais, no encantado distrito de Sucuri, aonde W. William 987 cresceu. Aonde W. William 987, em sua encantada, era dos anos 456, viajou. Ele cingrou os céus, as atmosferas. Ele cingrou até o sol. Ele conseguiu chegar ao sol com a sua 456, com asas. Com asas e gaivão. Gavião. Ele ali. Ele novamente não vai encerrar os vídeos. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu achei que ele teria vários vídeos, comentários dele nesse vídeo da Triton. E ele não falou nada até agora. E eu já tô gravando, vai ficar pra semana que vem, se ele gravar. Eu gravo até terça-feira agora, se ela me pergunta. E aí, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele está em silêncio. Ele está em silêncio. Então, W. 87, ali aquele menino, buchudinho. O empreendedor nato. Vendeu. Bocaiúdo. Salame. Ele caçava aquele estiú do mar. E vendia. E para reaproveitamento, ele fez embutidos de estiú. De largato do mar. Salame de calango. E vendia para países da Ásia. Falando em Tritonzeiro, temos aqui uma lenda agora. Uma nova lenda nesse canal. Ele se manifestou em apoio a W4D56. É o grande, o grande homem, Leandrão Oliveira. Ele disse bem assim. O Leandrão, ele não é Tritonzeiro. Ele é 4D56. Olha aí. Nova tribo desse canal. E temos dois membros. W. Levilha 97 e Leandrão Oliveira. Os dois são 4D56, beleza? É verdade. Maurício Damasceno. Boa noite, Dertão. Seus comentários são sensacionais. Comecei a seguir há uma semana e não para de ver seus vídeos. Parabéns. As sugestões de carros e anos de gerações são sempre diesel ou tem sugestões a gasolina ou flex para quem usa mais na cidade. Pergunto. O que eu não encontrei ainda nos vídeos, se compara, por exemplo, com a SW4 4.0 V6 gasolina. Aí eu falei para ele, assista o vídeo próximo sabadão, que é este vídeo aqui. Maurício, você está encantado, você não está encantado, né? Você está achando sensacional, certo? No bom sentido. Se encantado, vai virar gira do canal, não vai, Dão? E aí o seguinte, sim, eu falo com autoridade, porque eu tenho uma Raylux 1415 diesel, uma SW4 e tive uma Raylux 1415 flex. Então eu falo para você que as duas são ótimas, ótimas. Na minha opinião, a minha flex fazia 5,5 com álcool e 7 com gasolina. Para mim, na minha opinião, é um excelente, excelente. Na estrada, chegou, se eu não me engano, posso estar enganado, agora eu vou lembrar assim, 2015, mas parece que 18.1 com gasolina. 4x4 ainda, 4x4. Enfim, então, o Maurício da Macedo, cara, eu te diria que o que eu falo de motor, de ano de Raylux, bom, se você achar a correspondente flex ou a gasolina, pode comprar também. Quanto a sua ferramenta específica, a sua 4x4 V6, o James White está assistindo esse vídeo, ele pode fazer um comentário aí, James White, faz um comentário aí, por gentiliza sobre a 4x4. Aqui, se não tem nenhum, por exemplo, então, eu conheço umas V6, quem tem vídeo no canal aí, de esse W4 V6, vou colocar um vídeo agora para você assistir esse vídeo aqui. E aí, nesse vídeo, é, mas é a geração do W, do James White, se essa que você quer, nos 10, 11, por aí, não tem nenhum que se nota, ou se tem, ou desconheço. Seria difícil, eu não conheci uma V6 aqui, certo? Tinha uma para vender, na verdade, tinha uma para vender, eu estou lembrando aqui agora, tinha uma para vender em uma garagem, uma para vender em uma garagem, estava anunciado lá. Você já tem essa garagem, vendeu o carro emendado para o próprio compadre, do dono. Eu sei essas histórias, quem me contou foi o comprador do carro, ele comprou um carro do carro da Chevrolet, e aí, o carro se deu uma garantia, esse carro foi emendado no meio. Pegaram o carro, bateu a frente, bateu atrás, cortaram, emendaram, e o dono da garagem, que é culpade da pessoa, vendeu para o próprio compadre. Emendaram? Emendaram. Gente, isso que eu estou falando. Claro que existe dono de garagem honesto, claro que existe vendedor de carro honesto, claro. Ainda não tive a felicidade de encontrar, mas existe. Meu teatro é na boca. Não doendo, se não vai estar aqui. Felps, profissionais iguais a vocês, deveria ser a regra, né, Tão? E não exceção. Parabéns pelo profissionalismo. Eu concordo com o Felps, senhoras e senhores. Muito obrigada. Eu concordo com o Felps. Obrigada. Eu já falei nesse canal aqui. Honestidade, no Brasil, é qualidade, é virtude, né? Na minha opinião, é obrigação. Honestidade é obrigação, gente. Profissionalismo, entregar o serviço bem feito, tem que ser regra. Tem que ser o normal. O Felps e todos vocês, mas sabe qual que é o grande problema? É o próprio dono dos carros, gente. Eles é que fazem que o Zeba se crie. É o dono dos carros que faz que o Zeba se crie. Não paga o preço de pré, decente. Tem a mania de trazer peça. Tem a mania de me dar palpite. Gente, se você quer trazer peça, você traga. Não tem garantia. Sempre assim. Inclusive, hoje em dia, gente, aqui na Água de Betão, a gente só está usando se for original. Se não for original, não me interessa. Não, a paga que você usa, não me interessa. Não aceita. Porque, se der problema, eu tenho que arcar com tudo, gente. Judicialmente falando. Legou uma pessoa agora que quer trocar com a Indua Triton que viu o vídeo e já comprou na internet a corrente de marca Xing Ling. Eu falei, você quer trocar aqui? Ou a marca que eu te vendeu ou você faz o original. Pronto. E a marca que eu tenho, japonês, eu quero não conseguir achar. Então, pronto. Então, esse é o problema. Gente, eu acho interessante que o cara gasta 10 mil no difusor. Certo? Eu falo, eu estou falando de real. Ele gasta 10 mil no difusor, mas não quer pagar 20, 30% para a oficina, para ele ter a tranquilidade da peça. O cara trouxe as peças aqui do carro que ele sentia. Não, faz um tempo já. E veio tudo errado. Eu liguei para ele, ó, está tudo errado aqui. Não, vem para mim e vem. Não, se vira, meu jovem. Se vira, por quê? O lombo é seu. Cara, se você comprou a peça, o lombo é seu. A garantia é sua. Aí, a partir disso, eu fui falando aí, é perca de tempo atender esse episódio que traem peça. Outro dia, um cara meio cliente da oficina, comprou a suspensão dele inteira na internet do Lancer. Passou três dias incomodando o barulho de suspensão aqui. Falei, cara, que bubeira eu estou fazendo, cara. Então, são as pessoas mesmo que querem assistir profissional. Gente, se você estiver vindo aqui, é assim, nós temos óleo, nós temos óleo, nós temos filo, temos peça, temos tudo. O seu carro sai pronto daqui. Aí você está comprando a pesquisa da peça, você está comprando a marca, você ia comprar esse jogo de júnior que eu contei aqui. Com certeza um leigo compraria e ficaria com ele. E aí? Gente, esse conhecimento vale. Esse conhecimento vale. Quando você vai expor seu problema para um advogado, ele cobra a hora lá, é x para mim que eu vi. Por quê? Porque o conhecimento dele vale. Então, os mecânicos, eles precisam se qualificar. Se qualificar e assumir uma postura, como eu estou usando o vídeo. Assumir uma postura de empresário, de prestador de serviço qualificado. E não ficar essa porquetagem que eles inventam aí. Essas é bice infinita. Aceitando qualquer coisa. Gente, é assim que funciona. Porque depois da garantia... Hoje eu tenho que falar o seguinte, vou dar um testemunho aqui. O pessoal da Volvo aí pode confirmar. É... Tem um rapaz fazendo treinamento lá na Volvo. Nós encontramos lá na Açougue. Eu estava na Açougue. Era hora do almoço. E ele passou lá para eu pegar alguma coisa. Um rapaz lá e falou assim... Na hora do almoço sim, tipo 10 horas da manhã. E falou assim... Eu passei perto dele. Ele olhou assim e falou... Cara, vocês são da Águia? Eu falei assim, sou. Cadê a boina? Põe a boina. A minha boina... Aí ele falou assim... Vocês são da Águia? Eu falei... Somos. Sim e tal. Rapaz, eu estou no treinamento aqui na Volvo, caminhões. E eu perguntei aqui qual que é a melhor fina da cidade. Eles falaram que era a Águia. Eu falei... Caramba. Gente, da mesma maneira, tem muitas pessoas bem intencionadas que querem o bom serviço. Tem muito mal intencionado aí, querendo tirar vantagem. Então, gente, tem que ter regras. Beleza, Felps? Então, eu entendo algumas pessoas que, às vezes, por um motivo de aperto, possam se submeter a clientes mal intencionados. Mas a grande maioria, gente... O Zeba é tipo de um... Ele é um fruto. Um fruto podre de pessoas medíocas que só pensam em dinheiro. Que tudo para elas não compensa. Tudo para elas não compensam. Eu não chamo de outros vídeos, gente. Se você parar para analisar na vida, para quem vive tudo abaixo do dinheiro, nada compensa, nada. Toma banho para que? Lavar o cabelo para quê? Para quê que você gasta shampoo? Para quê comprar shampoo? Só que a cabeça vai ficar fedida do mesmo jeito. Para quê? Fica a testemunha. Entendeu? Então, as pessoas, gente, pelo amor de Deus, qualidade, qualidade, qualidade. Estamos juntos. Não, TAMOS Júnior. É, TAMOS Júnior. Salve, Netão, MIGI e Combatente. Salve, Netão, MIGI e Combatente. MIGI e Combatente. Fiz sensacional no dia. E aí comecei a até adotar ela. Pode ver que tem capa de vídeo e tem ela. Só que aí cai uma ficha na minha, um start sobre marketing. E eu acho que a QBDA é uma ferramenta da Águia do Mecânico. E aí a gente começou a falar de protocolizada. E águia alisada. Águia alisada, tá bom? Fala nos comentários, se ficou bom aí. Fala aí. É, tá bom. Varlei, Eduardo. Boa noite, pessoal da Águia. Comprei uma estratégia de 2014 e não tem histórico dela. Tem que trocar o óleo da caixa automática? Isso que o menor fala para ela não trocar, parabéns pelo canal. Falei, esses manuais, certo? Eles serão atualizados com certeza. É uma aberração das concessionárias preconizarem essa não troca de fluido de caixa automática. É uma aberração da natureza. Isso tem que acabar, essa palhaçada tem que diminuir. Existem os ditos jornalistas aí que falam que fluidos são eternos. É um absurdo, gente. Vocês estão acompanhando aí, eu mostrando para vocês. Tão das Triton 4N15, quanto das Halux 2022 e diante. A substituta é 21 e o óleo está bom ainda. Eu acho que é da 22 e diante que tem algo errado. 22 e 23. E aí falar para não trocar. É um absurdo. Absurdo. O Roberto Tadal trocou da dele com 8 mil e estava foda. E olha aí, o amigo que fez uma arte aqui, ó. Uma arte de segunhas é que eu fiz, ó, que o carinho de cima, que o Zé não encontre a aranha. Beleza, senhora? Beleza, vai ali. Agora, por que eu estou dizendo isso? Cara, você tem que trocar. Só que lembrando que esse 10 extensão dá problema na caixa de câmbio, certo? Então, se você trocar dentro do protocolo águia, como eu acho que a gente trocou nesse vídeo aí, acho que nesse vídeo que você perguntou, a gente fez uma troca, não fez? Você não terá problema. Mas se o câmbio já estiver com o problema, aí pode ser que se revele o problema. Beleza? Pode ser que o problema venha a ser revelado. Não é que a troca de óleo vai causar um problema. Não é isso. Repito, troca de óleo, fluido, revisão, limpeza, nada disso causa problema em veículos. Isso somente revela os problemas, revela os problemas ao qual você teria que enfrentar. E a vantagem de você fazer uma troca de óleo e revelar um problema de câmbio, é que talvez vai revelar dentro da oficina e você já conserta. E se esse problema de câmbio desce numa viagem de férias? E se esse problema de câmbio desce num momento da urgência, do socorro de uma pessoa, de uma doença? No sábado à noite, longe de casa, chovendo. Entendeu? Qual que é a vantagem de revelar o defeito? Então, sim, tem que trocar tanto da caixa de computador básica, quanto do diferencial dianteiro, beleza? Então, diferencial dianteiro. Como o homem de sucuro, ele não está perguntando mais nada esses dias, porque ele já fez tanta pergunta, ele se deu tantos vídeos que ele não deu mais dúvidas. Ele já está catedrático em uma situação de caminhonete. É isso, W97? É verdade. Quem vai encerrar novamente aqui? É ele mesmo, Xande Marcos. Fala, Letão, mais um vídeo sensacional. E, rapaz, que honra você me deu encerrando o vídeo com a minha pergunta. Me senti lisonjeado, principalmente competindo com o W97. Brincadeiras à parte, muito obrigado por mais uma informação espetacular. Que só quem é MS sabe passar. E, para encerrar, saiba que eu dei muita risada comigo, tirando aquele sarro. E tal pai, tal filho, como eu pude perceber na foto ao final. Ele é a sua cara mesmo, quando você tinha a mesma idade dele. Palmas. Grande Fraterna Barça, você e toda sua família águia. Vidação de Marcos. Eu acho que o Mico que está tirando sarro é aquele do... Vai, prepara. Calma aí, mais uma coisa. Você disse que o W97 está fazendo mais perguntas. Então, porque ele já sabe tudo. Então, se você entrar aqui, eu acho que você vai perguntar para ele. Fala isso. Ele já sabe muita coisa, ele se ferrou, né? E você falou. Não, eu vou fazer o seguinte. Se ele vier aqui de novo, eu vou falar, eu vou gravar um vídeo de sabadão junto com ele. Viu, W? Aí você vai contar a sua infância. Nós vamos sentar, você vai contar a sua infância ali no Street to Curie. Você vai ver. Você vai falar tudo aqui. Pode vir aqui, vai ser a lente da verdade, beleza? Viu, W? Mico, vai lá. Manda aquela de novo para o pessoal lembrar. Não foi isso? Mas com aquela que você mandou. Vai lá. Não é por Sani Marcos, gente. É por... É por pessoal que liga aqui. Tá bom. Agora vai lá. Problema é teu, rapaz. Se vira. Problema é teu. aí ó, entendeu? Senhoras e senhores, gente o lombo é seu, é uma dívida do canal é um jarogão do nosso canal significa que você é o único comprometido com o resultado final daquilo que você fez na sua camionete não sou eu, não é mais ninguém é você, então não adianta você vir depois, ah fiz isso, deu errado principalmente com pessoas na internet que não querem nem saber de nada, eu ainda quero o seu bem eu quero muito o seu bem, te ensino que é melhor mas eu não posso te falar como eu já contei uma história aqui de pessoas que botam queirozinha no motor de garbosa, ah tá fumateando e agora? Problema seu a partir desse dia pra gente, eu vou ensinar o que é melhor pra vocês, mas eu não sei como tá sua camionete, por exemplo, uso de aditivo uso de aditivo todo mundo teima em usar aditivo quando lá começa a falhar começou a falhar, corre lá e o aditivo, não você usa aditivo para não falhar é, não para parar de falhar e quando um aditivo ele fala assim, ó, vai dar mais potência não é que um aditivo dá mais potência ele devolve a potência o power diesel, por exemplo, ele aumenta o setão do diesel, então dá um tapinho na potência mas a maioria de aditivos para combustível de uma empresa séria como a Bardal ela vai fazer a limpeza lá se tiver a nível de um aditivo fazer a limpeza ele vai devolver a potência original do carro não vai aumentar a potência do veículo, beleza? é isso que vai assistir o ganho de potência porque ele devolve a potência original agora você tem que usar o aditivo antes de começar a falhar para manter sempre limpo é o que você tem que aprender, gente gente, hoje em dia, com esse nosso combustível adulterado de fábrica batizado de fábrica é imprescindível, obrigatório, colocar aditivo no tanque amiga, batido com o corona hoje quem que você fez? eu coloquei o óleo flex o aditivo flex no tanque, onde é isso? o flex no tanque antes que estragasse o carro e o lombo é seu significa que se o Duder, o Netão, ele está te recomendando ele não está falando faz isso, tu vai dar certo daí esse é o lombo você fazer e dar errado é o lombo, entendeu? daí a gente fala lombo porque o lombo é muito bom mas esse lombo não é bom porque o lombo que vai ser sapecado vai ser o seu o lombo que vai ser frito vai ser o seu então não é bom e daí também vai desidentificado que fica mais fácil o lombo mesmo é seu simples então pronto, então, senhoras e senhores, está aqui beleza, senhoras e Marcos? Obrigado o W7 não está perguntando eu acho que ele está meio dolorido acho que ele ficou tão encantado o que eu inventei que ele foi para o espaço que ele não está mais, ele está se imaginando ele está relembrando as aventuras espaciais dele a bordo de uma 456 a 456 ela esquenta tanto que ela colocou uma mancha solar no sol ela apagou, uma parte do sol está apagada o calor do ponto 456 apagou um pedaço do sol imagina o calor que tem naquele motor beleza? e assim encerramos mais um pergunte o pergunte metano e abrindo comigo então senhoras e senhores, é isso mais um vídeo de sabadão terminando vocês acompanharam aí os links ah, 20 de sabadão que vem ter um vídeo top de sabadão o inscrito nosso está aqui agora fazendo serviço mangueira e eu tenho que contar a história de um outro inscrito eu acho que vou contar tudo junto acho que não se for para contar tem que ser nesse vídeo de sábado que vem beleza? e aquele canto lá que eu falei que a tinta não segura naquele canto resolvi achei a solução vou colocar um piso daqueles pisos de oficina de DT sabe aqueles pisos de plástico? vou colocar lá vai ficar no canto que vem aquele cantinho vai ficar o mais bonito eu não sinto que vocês vão ouvir vamos dar uma reorganizada em tudo pintura deixa comigo beleza? vamos dar águia automecânica 4x4 isso vamos dar águia águia automecânica 4x4 respeito com você respeito com sua camionete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço não, 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 não vocês se lembram de um motor que a gente mostrou de um bloco quebrado de um Fox o EA-111 vocês lembram daquele bloco no Vítio Sabadão? então olha o motor montado aqui motor montado dentro do protocolo águia senhoras e senhoras olha aí olha o buraco que era aqui é tampadinho aqui o nosso técnico de fez a solda técnica aqui no bloco o cliente autorizou obviamente e olha aí montado por ele mesmo George o nascido do protocolo águia olha lá olha aí que beleza olha lá sensacional e aí quem falou pro cliente o cliente ia levar pra fazenda pra montar o carro que tá lá na fazenda o cliente é de outra cidade esse aqui como eu expliquei é do filho dele ia de uma cidade a 150 anos daqui de Sinop certo? aí ele falou que ele vai lá pra montar ou na fazenda ou na oficina eu falei cara traz o carro aqui se tem caminhão traz o carro aqui beijinha de montada já funcionando bonitinho redondinho já pensou senhoras e senhores ele falou tá vou levar o carro aí aí vai trazer o carro aqui olha aí show de bola né é meu amigo isso aí e então esse daqui é o primeiro óleo que foi inventado é simples tudo que a gente vai fazer é esse daqui esse daqui é o B12 Turbo e o segundo depois dele veio esse aqui ó tá o Miki tá fazendo aqui só uma ilustração tá gente não é científico essa 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 evolução da Bardal aqui tá só uma ilustração vai Miki mas os dois se aplicam no motor esses dois aí ah tá esse aqui então ó esse daqui é o B12 Premium no invés de ser turbo ó é igual é o B12 só que esse daqui é premium porque ele é um premium aí depois eu do B12 para a motora gasolina que é o plus vai tem faixa legal ó tem faixa igual entendeu daí vai comer um prêmio sabe por quê porque é um prêmio pro carro daí aqui é um B12 Plus B12 Plus B12 Plus aí pro S10 veio esse aqui o primeiro ó pro diesel Max diesel aqui nós temos aqui Max diesel Max ó falando que aqueles três lá é pra motores esse aqui é pro diesel fala Max diesel olha esses três aqui é pra motora aqui ó esse aqui é igual esse minha capa são iguais são iguais esse aqui é pra diesel aí veio esse aqui aí veio esse aqui ó aumenta a potência aumenta o setanto diesel power diesel isso daí aí veio esse aqui esse aí da latinha aí o Max S10 depois temos o Max Max S10 ó bardal pro Max Max S10 uuuu olha só pro Max e aqui tá escrito Max pro Max pro Max olha só se juntar aqui o Max daqui e juntar o Pro fica Pro Max igual até esse daqui nossa são variações do mesmo do nome pra batizar os produtos e aí esse aqui é auditivo pro Flex o combustível Flex flex diesel que a gente não flex gasolina e álcool gasolina e etanol gasolina e álcool e álcool colocou no Corolla hoje fala que eu coloquei no Corolla hoje que só conheci e aqui temos dois produtos especiais para motor fala esses dois aqui agora esse aqui é o Pro Longa não esse aqui é do cano esse aqui é pro último já coloca lá de volta vai lá esse aqui é um condicionador de metal e esse aqui também é um condicionador de metal para condicionar o metal não tem quando você condiciona o cabelo que é depois do produto certo esse aqui então talvez deve ser depois de um é é o condicionador de cabelo beleza gostei da analogia mas é outra coisa vai lá daí é esse daqui é o Pro Longa é pra prolongar o momento de fazer o motor de retícula do motor prolongar a retícula do motor prolongar o motor e por fim esse aqui vai em câmbio diferencial vai lá agora você termina com a frase clássica qual que é? e essa daqui e qual que é aquela frase clássica que você termina agora? é flex é é essa daqui ó Maurício calma aí eu sei é calma aí tudo anda bem com barran tudo anda bem com barran tudo anda bem com barran tudo anda bem